Oi, eu sou o Goku! Eu estou aqui no começo do vídeo para mostrar um super desenho que eu fiz! Esse aqui é o Goku, eu desenhei ele na forma de Super Saiyajin Blue! Comenta aqui embaixo o que você achou do meu super desenho! E se você gosta de Dragon Ball, enche de like!